A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A LUCA DE MÚSICA A CIDADE NO BRASIL Com o Homer O Homer Queria poder apresentar que no fundo ajuda a gente, porque o artista está de um lado fazendo a música, mas se não fosse a rádio, a gente estava meio que perdido. Ah, sim, eu acredito que são 11 CDs e 3 DVDs. Eu não estou equivocado, você vê a cabeça de 45 anos, eu estava atrapalhando e são 11 CDs. Estão lançando esse DVD aí. Mico. Não, a gravação já foi. Já aconteceu isso mesmo. Eu fui abrir a Cristiane, ela é por dentro, ela é por fora. Eu sei, eu queria mostrar. Aqui, olha a Cláudia, a mulher que coloca a gente no Brasil inteiro. Aqui vocês participarem, estarem seguidas. A gente já ia fofocar isso aí. E aí, você vê aqui, eu acho que isso é uma grande diferença. A gente nunca se encheu com o preço, com o carinho, com o nosso trabalho, com as coisas. Mas a gente sempre se encheu com o outro, divulgando um pouco mais o nosso trabalho. A gente sabe que vocês são pessoas, 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 pessoas. Eu acho que sabe. Muito, muito, muito feliz aqui. E temos só que agradecer mesmo a Deus e seguir para frente.